Tem um coelho aqui, gente. F***, F***. Sim. Foi muita mentira. Ahn, não tem ninguém. Não, mentira, tem uma dupla. Ele nem sabia que eu tava ali, tá ligado? Sim, sim. Oh, eu tenho uma dupla vindo. Vou... Eles caíram lá no fundo. Quem? Sim, sim. Tem uma dupla. Caiu no fundo dela. Aqui na minha frente tem um cara. E eu não tenho nada. Caralho, eu só tenho bala, eu só tenho bala. Eu só peguei uma granada. Tem baú aqui. Ah, sube, mano. Tá. Tô sem rifle. 112. GG. 12. Opa. Peguei um macaque. Oh, tem um cara aqui na minha frente. Tô indo aí, velho. Pode crer, mas que não tem mais nada. Opa, tem uma pump verde aqui? Muito minha, né? Oh, Ixi, eles são aqui na minha frente, velho. Vamos? Tô aqui na casa da frente. Aqui, velho. Eu vi um cara que caiu aqui, pelo menos. Acho que eu vi ele mexer. Aqui, aqui, do meu lado. Desceu, desceu. Pera aí. Pera, pera. Tá aqui embaixo. Tem outro que tava ali. Não, tem dois. Um. Ah, os dois tão mortos. Os dois tão mortos. Eu vi. Nossa, velho. Eu dei um tiro de pouco em cada um. Caraca, eles tiram demais a pump. Eu não tenho noção. Ah, mano. Olha as coisas que acontecem comigo. Eu uso o pneu. Aí eu bato no tetinho e caio. Não é possível, velho. Opa, tem um bauzão aqui. Ô, louco. Escudão. Você tem escudinho aí? Tem. Beleza. Me dá aí. Me dá escudinho. Tá bruto. Opa, ninguém veio aqui, hein. Que raiva, mano. Fiquei com nove madeira, velho. Aham. Achei escudinho aqui. Também, mano. Dá um slurp. Achei uma fogueirosa. Fogueirosa brabíssima. Tem uma caverja aqui. Tu vai querer a caverja? Quero, quero. Deixa eu ver. Opa. O que eu achei aqui? O que eu achei aqui? Pegar o baúzão aqui do morro. Onde? Do morro ali. Sempre tem baú ali naquela arva. Aliás, vê se tem baú. Confiar que vai ser o mais caro dourado. Vai ser em três baúes. Tem só um. Kit médico. Consegue pegar? Consegui. Não tem mais. Droga, pega. Droga. Partiu. Aceito. O que veio aí? Interessante. Scarlet. Scarlet. Ok, velho. Oh, deixa eu slurp. Ah, tu vai usar. Ah, eu buguei, mano. Ah, olha isso, cara. Meu Deus. Cara, toda madeira que eu gastar eu vou ter que recuperar, mano. Tenho noção. Vamos aqui no carro da polícia. Sempre tem baú aqui. Ih, tem baú. Não? É, tem baú. Como é que as polícia tombaram ali, mano? Ah, era um ladrão? Era um ladrão, essa porra. Ah, é. Ladrão e dois caras da polícia, é verdade. Opa, drop. Nossa, o drop bem aqui, mano. Tirar é nóis, eu acho. Matei um drop bem aqui, tu viu? O drop caiu, mano. Tô indo aí. Espera aí. Olha por cima, primeira vez, se eu não tem ninguém. Ah, tu já desceu. Beleza. Calma aí, velho. Tio ali atrás da arma. Boa. Cara, parece que eu escutei mais tiro aqui da esquerda. É essa, mano. Não sei, mano. Acho que não. Vou pegar o drop aqui. Uma bazuca. Escudão. GG, mano. Tem escudão, hein? Sim, sim. Tem. Só eu dropei aqui. Cara, será que eu uso escudão, velho? Sei lá. Ah, vou usar, cara. 25. Tipo... Tem muito espaço. Fica carregado. Fica carregado. Ó, safe. Tá aí, nois. É. Peguei kit magic. Opa. Barulho de paraquedas. Tem bala de bazooka aí. Bazuca? Tem. Eu acho. Tem. Baila de bazooka. Sim, sim. Eu tô de bazooka. Do mapa aí. Olha o barulho que tem aqui. Oh, lá na esquerda. Tu viu? Lá na esquerda subindo o morro. Olha o barulho que tem aqui. Tu viu? Mas tu viu que tem cara ali. Eu vi, eu vi. Eu não escutei o barulho aqui. É. Sei lá, mano. Vamo ali. Os caras tão subindo o morro. Eu quero pular neles. Pular como? Não tem um jump? Tu tem? Não. Pular naturalmente, meu parça. Desceram? Tão descendo? Não. Tão atravessando. Os caras tão atravessando a ponte. Vou quebrar. Caíram. Morreram. Não é essa, mano. Não é essa. Ah, os dois morreram. Meu Deus. Mostra aí. Tem slurp aqui. Ah, tu usou o Skudão? Tem, né? Sim, eu usei. Ah, mano. Eu perdi o HP aqui da... 500. Também, mano. Garei um pouquinho. Ah, não tem espaço pra muita coisa, né? Skudão não tem. Não tem Skudão? Caralho, tem slurp aqui. Eu não consigo carregar. Eu vou usar, mano. Tem Magic Kit. Se tu quiser. Eu vou usar Skudão. Eu vou usar Slurp. Só pra recuperar a vida que eu perdi. Tu tá carregando o Skudinho? Sim, sim. Magic Kit alguma coisa. Magic Kit, tô com 3 aqui. Vou usar Magic Kit pra mim. Beleza. Beleza. Só cuidado que tipo, a gente tá embaixo. Não sei. Eu vou atirar os Magic Kit e vou pegar Sniper aí. Beleza. Eu tô com Magic... Ó, tá ca... Aqui no... Meu Deus. O cara acertou eu. Muito certinho, velho. Tô aqui. Tô aqui. Aqui em... 200SW. Eu vou subir aqui a montanha. É ali, né? Ali na frente. Sim, sim. Eles tavam descendo o morro. Eu subi aqui, velho. Calma, calma. Vou pegar o Tourer aqui. Tá, eu tô vendo. Eles tão no quadradinho ali. Tão fora, tão fora. Tô avançando, tô avançando. Boa. Acertei. Ah, matei, matei. O cara que tu matou. Morreu. Tem outro escudão aqui. Tem outro escudão. Tem outro escudão. Tem outro escudão. Tem outro escudão. Consegue carregar? Escudão? Não, velho. O que que tu tem aí, velho? Vai. Vai. Ai, lagu. Olha. Ai, que porra. Nossa, mano. Será que pega o escudão no lugar do medkit, mano? Não sei, tá ligado? Ai, eu tô jogando lá, cara. Será que eu tiro o medkit e pego o sniper? Cara, tira o medkit e pega o escudão, mano. Eu tô com três medkit. Namorar. É, só tem um escudão, hein? Tá de boa. Escudão é bom pra cacete. Ah, mano. Fudeu pra atravessar essa porra. Relaxa. Só vim por baixo. Só não fazer ponte que nem os caras fizeram antes. Não, 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 não. Vai ser que... Ó, atiraram em nós, atiraram em nós. Não sei da onde. Ih. Ah, mano. Essa, vai tomando. Da onde é que vem o tiro, tu sabe? Os caras me atiram pulando, vai tomando. Eles vão cair na minha drapa aí. Ah, eles tão ali? Eles tão ali? Não tô vendo. Sim. Calma aí. Tem eles dois... Ah, mas tem um maluco atrás de nós. Sim, sim. Tem eles dois e mais um cara sozinho. Eles vão cair na minha drapa. Calma aí. Eu tô atrás de ti, velho. Deixa eu ver. Não, o cara tá ali. O cara já subiu. O cara já subiu. Tem certeza? O cara tá aqui já. Tá aqui. Tô vendo nada. Calma aí, deixa eu fazer outro andar aqui. Claro. Tá, eu vi, eu vi. Ele pulou, ele pulou ali. Tô vendo. Tá ali na escada. Vai subir na nossa escada. Sim. Tá ali, tá ali, tá ali. HS. Dei HS nele. Tirei CC. Muito bem. Calma, calma. Olha. Foi um. Outro aqui, outro aqui. Não. O cara se matou. O cara tá com um de vida. Mano, o cara se matou. Pulei na frente dele e o cara atirei em mim e se matou. Beleza. Ah, tô com zero bala. Tu tem bastante bala? Tenho, tenho, tenho. Já te dou. Ok, passa. Ele tá lá naquela casa. Calma aí. Relaxa, não sei. Vou descer aqui. Ué. Que porra é essa? Só sai ele. Ah, ele tá escondido hoje. Tem que atrasar ele. Ah, ele tem que tá aqui, mano. Aqui embaixo. Arbusta, tira nos arbustos aí. Caramba, mano. Cadê o cara? O cara tá muito mocado, mano. Ah, olha aí. Vou fazer uma base aqui do teu lado. Che aí. Tá aí. Tá vindo, tá vindo. Alô. Boa. Ah, bateu. Boa, boa. Boa.